e agora estamos na onde tem as culipas as cores delas eu acho essa linda essa aqui é muito bonita todas são lindas olha essa pertinha essa aqui está fechada essa está aberta amarela essa dobrada é linda olha ali está a suela tirando foto mas o enzo olha essa gente essa não é tulipa olha só 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 e aí e aí Um monte de bens. Um monte de bens, um monte de bens. Branca 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 aqui tem toda a qualidade, toda a cor toda a cor de tulipa parece plástico, né? mas é verdade nossa, olha essa vermelha